A Esperança A Esperança A Esperança Para o ferido Como árvore Cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão Abandonado O seu tronco morrer A Esperança Para você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos Se renovarão Não cessarão Seus frutos e viverá A Esperança Para o ferido Como árvore Cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão Abandonado O seu tronco morrer A Esperança Para você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos Seus frutos e viverá Seus ramos Seus frutos e viverá Seus ramos se renovarão Não cessaram seus frutos e viverá Seus planos se renovarão Não cessaram seus frutos e viverá Viverá